Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos nesta semana dando continuidade ao programa que gravamos sobre o chamado turismo de experiência no Brasil e seu potencial para o desenvolvimento humano e socioambiental. Vamos continuar a nossa conversa com o professor Alexandre Panosso Neto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E com Ricardo Gravina, que é sócio e diretor da AOC, empresa especializada no turismo de experiência. A gente tangenciou a recíproca das comunidades, devolvendo alguma coisa para os turistas experienciais, assim que a gente chama, os turistas de experiência. Ou seja, as pessoas vão buscar uma vivência nas comunidades e acabam recebendo muito de volta. Eu queria aprofundar um pouco essa conversa aí. Como é que a gente pode constatar isso, Alexandre? Onde é que isso melhor ocorre? Nas favelas, com o Jeep Tour subindo lá para fazer o seu passeio, ou, por exemplo, visitando o Quilombola, como o nosso Ricardo mencionou antes? Como é que é? Voltando ao tema que nós falamos e respondendo a sua pergunta, isso pode ocorrer em qualquer lugar. Isso pode ocorrer em qualquer lugar. Porque depende de um conceito também de hospitalidade, de alguém que queira receber, de que esteja aberto para esse novo. O turista de experiência, ou turista experiencial, como você falou, ele quer ser recebido, ele quer experimentar esse algo novo. Desde que alguém também o receba. E as pessoas que o recebem também estão buscando algo. Também estão buscando esse enriquecimento. Então pode sim acontecer, obviamente, o turismo de experiência nas comunidades locais, nas comunidades ribeirinhas, na Amazônia. Pode acontecer com as comunidades caissaras. E pode sim acontecer nas favelas. O detalhe do tema das favelas é que existem programas de visitação às favelas que são muito bem organizados. E que, claro, vão vender o passeio, mas que vendem também muito mais do que isso. Que vendem essa integração e vendem essa experiência inesquecível, essa experiência produtiva. Mas existem outros problemas aí. Porque quando se vende também o turismo nas comunidades pobres, carentes, muitas vezes há uma crítica muito dura sobre isso, que parece que a pessoa está por uma redoma e nós somos os turistas, vamos lá observar, olha que bonito, esse monte de pobre. Então existe um problema e há uma crítica social muito grande sobre isso. Há comunidades que reagem? Há comunidades que não aceitam. Não aceitam e não existe o turismo lá. A gente costuma trabalhar muito em parceria com as comunidades. Então a gente constrói junto. Porque a gente estava falando do conceito da cocriação. Então quando a gente faz esses nossos programas, a gente faz junto com a comunidade. O que vocês querem mostrar? O que vocês querem fazer? Como vocês querem fazer isso? E tudo é construído junto. Então você cria um senso de pertencimento dessas comunidades, do roteiro, e automaticamente elas se identificam muito mais com o turismo, com o turista. Mas que a gente chama de visitante lá na OCA. Mas uma coisa, uma pergunta que você fez, que é sobre aonde isso melhor ocorre, né? Nas comunidades quilombolas, indígenas e tal. De fato, pode acontecer em qualquer lugar. Mas eu acho que quanto mais bem estruturada é a comunidade, melhor ela acolhe o cliente. Porque ela está mais... Esse senso de comunidade é uma questão de senso de comunidade. Se ela está acostumada a se abrir com as pessoas ao seu redor, quando chega um turista ela se abre também, conta a história da sua vida, fala pra onde vai, pra onde veio. E a gente que vive numa cidade grande, ou que vive nessas bolhas que a gente estava conversando, não está acostumado com esse tipo de relacionamento. E a associação de moradores também, gente, é a comunicação da favela. Então, por exemplo, o Florencio está aqui no Santa Marta, mora lá em cima. Aí o namorado da Florencia diz, namorado da Florencia, desça agora pra ajudar com as bolsas de compra. Fala no alto-falante, mamãe. Quando a pessoa olha dentro do seu olho e toca você lá dentro, você fala, nossa, mas que sensacional, que maravilhoso é isso. E eles fazem isso no dia a dia. Então, quanto mais isolado, acho que mais fácil é criar esse espaço de conexão, se a pessoa estiver pronta pra isso. Agora, estou muito curioso pra perguntar se é possível estabelecer essa relação, por exemplo, nas ruas de uma cidade grande. Não necessariamente lá no quilombola ou lá na favela, que bem ou mal tem os seus contornos mais ou menos definidos, digamos assim. Mas dá pra fazer um turismo de experiência com o espírito da coisa, sem limites dentro da cidade? Olha, me parece que é possível, mas é menos provável. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo quando eu era estudante de filosofia, e isso faz alguns anos já, na graduação. Eu estava na rua, caminhando, vi um rapaz pedindo informação em inglês, e isso era no estado que eu morava, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ninguém dava informação pra ele. Eu entendi um pouquinho de inglês, fui lá falar. Começamos a conversar. Ele falou, não, é que eu sou, eu estou de passagem aqui, estou me mantendo três ou quatro meses, estou dando aula de inglês para os professores da universidade aqui, federal, e tal, não tem onde morar. Eu falei, é, vamos lá pra casa. A gente morava numa república de estudantes, vamos lá. Ou seja, o cara teve pra ele, ele me contou depois, era um canadense, teve a maior sorte do mundo, porque ele foi morar com o pessoal da idade dele, da geração. Foi um turismo excepcional pra ele, porque ele morou, pagou pouco. Agora, isso é muito improvável. Isso é muito improvável que você vai sair na rua e as pessoas vão te olhar no olho e te receber. Primeiro, que eu não sei se você é um turista e o que você está buscando. Por que você está me olhando? É complicado essa relação. Ricardo, você já percebe, vocês na OCA já tem sinais, já divisaram sinais de transformação em qualquer setor da sociedade, grupo, núcleo, nicho, por conta do turismo e de experiência. Já há um reflexo disso? Estampado por aí? Eu acho que, eu posso dizer pelos nossos clientes, que existe uma transformação. E a gente consegue ver, muitos deles, enfim, acabam se tornando muito amigos nossos e próximos e apoiadores e vendedores. Então, a gente acabou criando, não intencionalmente, um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho. Um grupo de amigos, um grupo de apoiadores, um grupo de pessoas que defendem a causa e só tem feito isso desde então. Então, as pessoas, eu acho que uma vez que ela... E aí, eu acho que é impossível não concordar. Uma vez que você tem uma experiência diferente, participa de um turismo experiencial, você acaba querendo buscar isso. O turismo só ir lá e visitar espaços, acaba ficando um pouco vazio. E o contrário, a recíproca, as comunidades, alguma delas já demonstram algum reflexo desse intercâmbio, dessa interação? Nossa, isso sim. A gente, quando a gente trabalha... Enfim, a OCA é uma empresa que trabalha com turismo sustentável, busca ser o mais sustentável possível. E a gente tem três impactos. Então, tem o impacto de geração de renda, que é o impacto de curto prazo. Aí tem o impacto de inclusão social, que é o cara conseguir ter capacidade de receber outras pessoas independente da OCA. Então, ela está dentro do mercado, dentro da economia local e até de fora. E tem o maior impacto, que eu acho que é o impacto mais bacana, que é o impacto da valorização das culturas. Quando a gente faz uma primeira visita numa comunidade, e ele chega e vai falar da casa de farinha dele, que é uma coisa super comum, quilombola, ele chega e... Primeira visita, ele olha e fala, não, então a gente tem essa casa de farinha, uma coisa super simples que a gente fez, está meio caída, mas a gente pretende dar um tapa. Depois da décima visita, ele bate a mão no peito e fala, isso aqui é a nossa casa de farinha. Isso aqui é uma questão cultural nossa, que a gente traz desde a época do não sei aonde. Ele mesmo dá um novo valor. Ele se valoriza, porque ele viu isso através dos olhos dos visitantes. E isso não tem preço. E isso não tem preço. Inclusive, existem alguns dialetos locais, nas comunidades do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente que fala o dialeto alemão, o polonês, o italiano, e as pessoas começam... Então, fala um pouquinho no seu dialeto. Elas começam a recuperar esse valor. Ou seja, aí acontece a recíproca. Eu acho que... Vou puxar até um gancho, que é uma das perguntas principais quando alguém vai viajar com a gente. Pô, mas eu vou chegar na comunidade, eu vou estar usando o meu iPhone, e, pô, aí ele vai ver o iPhone, pode querer o iPhone, pode ficar infeliz, sabe? E a gente... E eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala é... Normalmente, o cara já conhece o iPhone, já viu o iPhone, já assistiu televisão. O cara está completamente... A gente não vai em comunidades completamente isoladas. Apesar da gente ir em comunidades bem distantes, que estão vivendo na sua cultura local, esse cara já vive na realidade mundial, já está relativamente globalizado. E quando a gente trabalha a questão da valorização da cultura, a gente pode garantir que essa globalização aconteça sem que a cultura local se perca. Senão, a coisa se perde. Ele começa a falar, pô, mas o que eu tenho é ruim, o que é bom é que está na TV. A gente vai continuar daqui a pouquinho a nossa conversa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente segue debatendo o turismo de experiência no país. Você fica agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural. Hoje falamos sobre turismo de experiência. Estão conosco para falar do tema o professor Alexandre Panosso Neto, coordenador do programa de pós-graduação em turismo da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Com a gente também, Ricardo Gravina, sócio-diretor da AOCA, empresa especializada nesta modalidade de turismo. É possível fazer o turismo de experiência sem um maior engajamento das comunidades? Ou só é possível com total engajamento das comunidades? Ou mesmo que elas não queiram, dá para tocar o barco? O que você me diz, Alexandre? Eu acho que tem as três versões aí, como nós falávamos, chegamos a um acordo, o Ricardo deu pensando anteriormente, que é o tema de que pode ter um turismo de experiência que dependa muito, sim, da comunidade, e pode ter um que não dependa praticamente nada da comunidade. Desde que ela não resista à presença do... Desde que não haja resistência, pode ser que seja de uma outra forma. Por exemplo, pode sim ter um turismo de experiência numa comunidade, numa cidade tão grande quanto São Paulo? Pode ter, depende da pessoa. Agora, qual é o nível de engajamento dessa população que aí está? Ele é praticamente zero, a não ser o agente ou algo assim que está coordenando isso. Mas, geralmente, sim, vai ter um engajamento. E são questões menores, são grupos que trabalham com o slow travel. Se você me permite, eu conto uma história muito breve, na Espanha, no interiorzinho de um povoado, na Espanha, uma vez nós fomos comer uma galinha caipira. Lá tem um nome diferente, mas é uma galinha caipira. Mas nós tivemos que ligar no domingo para a dona, para reservar para o outro domingo, porque ela só matava a galinha na quarta-feira, que ali é na casa da amiga dela. E nós fomos no domingo, então, comer a galinha caipira, no domingo seguinte, sete dias. E chegamos no restaurante, era a casa dela que ela fez um restaurante especial. Devia ter 12 ou 13 lugares nas mesas. E só nós quatro estávamos, eu, minha esposa e um casal de amigos, ela colocou a panela na mesa, deixou a gente abrir o vinho que nós tínhamos levado, nós falamos, nós gostaríamos de provar esse vinho, nós sabíamos, nós falamos, ah, traga o vinho que você quiser, meu filho, não tem problema. E ela nos deixou a chave da casa e falou o seguinte, olha, eu estou indo almoçar na casa da minha vizinha, mas a sobremesa está na geladeira. Ou na vizinha, que a comida lá é melhor. Justamente, não, porque era o trabalho dela, ela não provou. E depois, ela deixou um pudim para nós na geladeira, nós comemos a metade do pudim. E sabe o que ela falou? Quando ela veio recolher, ela falou, bom, agora essa aqui vai ser a minha sobremesa do jantar. Nós fizemos um almoço de três horas, desfrutando aquele ambiente. E você vê esse envolvimento. Tanto que nós voltamos depois. Nós voltamos várias vezes nesse mesmo lugar, na mesma história, para comer a mesma coisa que a mesma senhora. Mas só na primeira vez ela deixou a chave para a gente. Vai que vocês fiquem de vez. Gostaram tanto. Uma curiosidade que me ocorreu agora, depois eu vou seguir com o Ricardo. Quem, por exemplo, nunca andou de patins, que mora em uma determinada área da cidade, ouve ou recebe o convite de se integrar a um grupo de rollers, de patinadores, do outro lado da cidade, se integra a esse grupo, passa a passear pela cidade, andando de patins e conhecendo esquinas, sinais, edificações, janelas, muros, colunas, que não conhecia antes, está fazendo turismo de experiência, por exemplo? Boa sua pergunta. E aí você me permite fazer uma diferenciação. O turismo que um local faz na cidade, ele não é chamado de turismo. Ele é chamado de lazer. Porque a ideia, a construção, as estatísticas são um pouco complicadas. Mas, numa contextualização maior, para você fazer turismo, você tem que sair do seu local habitual de residência, que seria o círculo que você frequenta. Então, quando eu te convido para ir ao outro lado da cidade, é a sua cidade ainda, você está fazendo lazer urbano. Olha, aproveitando a deixa, vamos ver um exemplo prático de como pode ser esse tipo de experiência. Vamos ver. Para estrangeiros, empresa de apoio a viagens e eventos, vai desde acompanhamento físico, como via, para mediar a experiência do estrangeiro na cidade. E pode estar aqui por vários motivos. O interesse é vário, desde arquitetura, arte, onde pode estar atentamente trabalhando. No caso aqui nosso, dessa visita, é um grupo de arquitetos suíces que veio conhecer a arquitetura brasileira. O Brasil tem um circuito de arte e arquitetura, que é São Paulo, Rio de Janeiro, um dos principais, Belo Horizonte e Brasília. O público é um público internacional com interesses cada vez maiores no Brasil, nesses assuntos, normalmente de cultura, cultura urbana. É um público mais acostumado, ou que já tem isso como um jeito de viajar. Acaba virando mesmo um estilo, uma marca, ou você procura passar mais tempo nos lugares, conhecer com um pouco mais de profundidade. A experiência é feita a partir do interesse das pessoas. E aí, com o tempo, você aprende a ler, a ter a leitura da demanda. E é uma poupa mágica do serviço essa, você oferecer para além do que a pessoa espera. Você antevê o desejo e apresenta já a solução antes mesmo da pessoa pedir. E o meio de transporte tanto faz. Você está caminhando, você está levando para o metrô, ou usando um ônibus privado. Você olha como você produz, como você torna possível e segura, confortável e generosa a experiência desse residente no lugar. pode ser tanto contratado para montar um roteiro, quanto executar um roteiro que alguém já imaginou. Esse aqui foi imaginado pelo anfitrião do grupo, que é a pessoa que trouxe os convidados. Ninguém faz o turismo de experiência pelo outro. Você só... Claro, não é possível. Você traz o especialista, você coloca ele em contato com a obra, mas é só um empurrão, porque quem experiencia é o visitante. Você marca o horário de encontro e os atletas estão soltos e eles querem experimentar o edifício. Entrar. Então, você tem que possibilitar o acesso deles ao edifício. É isso que eles querem de você. Pelo menos que não chama atenção. Olha, tem cores, você observa a luz, você observa o som. E eu acho que a provocação é sempre essa, é para os sentidos. E aí, tanto faz se você está na natureza, se você está em um ambiente urbano. As pessoas ficam mais seguras se elas têm a experiência mediada. Se tem alguém para dizer que pode, desse jeito é possível, daquele de outro jeito não. Acho que o medo é muito mais a falta de informação do que o risco real. Muito mais você está em uma cidade que você nunca foi, que você desconhece as regras e até onde você pode ir. Se você estiver informado, se estiver caminhando com alguém seguro, que conhece o lugar, raramente você vai estar em uma situação de risco. Na verdade, ele não está ali para conversar com você, produtor. Está ali para o arquiteto, no caso, para conhecer um outro arquiteto, o artista, o curador, para conhecer a cena artística local. Você só faz o azeite, só faz o meio do terminio para que essa relação de troca aconteça. Ricardo, quais são os critérios para a escolha de roteiros, destinos e o que se vai oferecer para esses visitantes, como se diz na OCA? A gente, graças a Deus, hoje em dia, muita gente que tem... Enfim, a gente é a primeira operadora que estava olhando especificamente para essa questão da sustentabilidade, desse turismo cultural mais radical, vamos dizer assim, cinco anos atrás. E hoje a gente já tem muita gente que vem falar com a gente. Então, tem essa iniciativa que eu acho muito bacana, tem essa dança cultural que a gente quer mostrar. E a gente, na verdade, é um misto de abertura da comunidade para receber isso. Então, a gente vai lá, vai conhecer, vai ver como é que funciona, vai ver se a coisa é realmente verdadeira. E depois a capacidade de venda disso. A gente, queira ou não queira, tem que olhar para o aspecto comercial da coisa. Será que isso aqui tem apio comercial ou não? E é uma arte que a gente vem aprendendo ao tempo, o tempo. Tá bem. Alexandre, eu queria retomar um aspecto da relação com as comunidades, mais detidamente ainda na questão das comunidades carentes, nas favelas. Não existe um risco de, ao se aplicar o turismo de experiência nessas comunidades, nesses locais, acontecer uma espécie de espetacularização da vida da favela. É um pouco aquilo que você já tocou, mas eu queria aprofundar um pouco mais. E no sentido, qual seria o trabalho ideal para se fazer do turismo de experiência para a comunidade e receber da comunidade para o visitante, para o turista de experiência? O que seria o equilíbrio nessa história? Me parece que, sim, a gente corre o risco de que em qualquer tipo de turismo e, obviamente, na questão da favela, é fazer esse espetáculo, uma grande coisa que vamos vender para os outros virem aqui nos ver. Agora, o grande ponto, a questão é, como o Ricardo falou, primeiro ele identifica se tem apio ou um possível mercado. Segundo momento, ou até eu colocaria como primeiro momento, é ir até essa comunidade, qualquer que seja essa comunidade, se for uma comunidade pequena, então, aí sim que devemos entrar ali ou os gestores que estão propondo têm que estar em contato com esse pessoal, é perguntar a eles, é contar a gente, olha, existe uma atividade que se chama turismo, ela funciona dessa maneira. Vocês querem ouvir sobre isso? Porque a sua comunidade provavelmente pode ser um ponto de atração a pessoas interessadas nisso. vocês gostariam de ouvir essa história? Se eles estiverem abertos, se eles tiverem esse senso de comunidade... Normalmente elas veem um cifrãozinho. E isso, o que a gente vai ganhar? A primeira questão. Quanto a gente vai ganhar? Ah, tem dinheiro envolvido? Opa, queremos. E isso é bom ou mal? Porque a mentalidade da comunidade é essa aí, mas é do visitante e é da organização de... A OCA, por exemplo, o trabalho que o Alexandre representa, não se detém nesse aspecto. Como é que é? O meu primeiro ponto é ir lá e perguntar à comunidade e dizer, olha, o turismo funciona dessa maneira, temos todos esses pontos positivos, inclusive, claro, que o que mais se destaca vai ser o aspecto financeiro. Mas tem um lado da preservação cultural, tem um lado de que vocês vão poder arrumar essa comunidade de alguma outra maneira, ter um acesso, ter uma valorização, todas essas questões. e você também deve contar, explicar quais são os problemas. Porque o turista, ele vai, inevitavelmente, muitas vezes, perdão dizer inevitavelmente, mas ele vai deixar o lixo, ele vai contribuir para a erosão do lugar, ele vai deixar problemas. Depois de toda essa conferência feita, que pode levar um, dois, três dias, ou um mês, ou um ano, você sabe disso, você trabalha com esse pessoal? Dois. É? Dois anos. Eles chegam um momento e eles dizem, sim, queremos essa atividade, temos um grupo que gostaria de trabalhar. Esse é o momento ideal, esse é o melhor caminho, perguntar e você configurar com esse pessoal esse produto. E nessa hora, o que é que fez a comunidade decidir? Isso é a decisão deles. Sim, mas o que é que fez a ficha cair? Provavelmente, a comunidade quer se manter porque eles estão vendo que os filhos estão todos indo para a cidade, estão indo para a cidade em condições não tão proveitosas. Eles estão vendo que eles podem ficar por ali, eles estão vendo que eles vão ter uma valorização e obviamente eles vão ter um dinheiro a mais para sobreviver, para viver com melhores qualidades de vida. Provavelmente, serão esses elementos. Ricardo, a experiência da OCA, como é que se dá esse diálogo? A gente aprendeu muito, preciso dar os louros, o projeto Bagagem, que é uma ONG que trabalha com desenvolvimento de turismo de base comunitária. Ela faz exatamente isso, ela vai na comunidade e fala, você quer receber turismo? Eu quero, quero ganhar dinheiro e tal. Não, tudo bem, tem dinheiro envolvido, mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que se disponibilizar a estar aqui, você vai ter que fazer uma série de coisas. O turismo é sazonal, então você vai trabalhar com turismo e aí depois da alta temporada você vai ter que voltar a trabalhar, você tem que levar isso em consideração e não deixar de fazer o que você já faz. Então, é uma educação mesmo que a gente precisa dar para esse pessoal que quer receber o turismo. Normalmente, quando a gente vai numa, de novo, a gente normalmente não vai mais na comunidade, ela vem até nós querendo trabalhar com o turismo. Quando a gente chega lá, a gente conversa com eles e explica um pouco da situação, explica um pouco como é feito o turismo e deixa que eles decidem. Só que essa decisão, ela precisa, normalmente essas comunidades elas têm um processo de tomada de decisão estruturado. Porque se não tem, quando a gente vai gerar renda, a gente pode gerar renda só para uma parte da comunidade. Aí é guerra. Então, aí cria um mal estar. Aí começa a entrar aquela questão que você trouxe, será que ele está afim de receber o turista, a comunidade? Se a divisão de valores, se a divisão de recursos, se a divisão de funções está bem feita, todos vão querer receber você. Independente se ele é o guia ou se ele é só a pessoa que está ali arando a terra ou que está pescando peixe ou que está fazendo alguma coisa, porque ele sabe que ele está se beneficiando de alguma forma e ele confia que a coisa está sendo bem feita. Daqui a pouco a gente retoma com os nossos convidados de hoje. Vamos ao nosso último intervalo nessa edição e voltamos conhecendo um pouco mais sobre turismo e experiência. Fique agora com as notícias do dia no Bande News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural hoje falando sobre turismo de experiência no Brasil, fora do Brasil também. Nossos convidados de hoje são o professor Alexandre Panosso Neto, coordenador do programa de pós-graduação em turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e Ricardo Gravina, sócio-diretor da Aoca, empresa especializada no turismo de experiência. Vocês tocaram aqui num outro pormenor, um outro aspecto que eu queria retomar para detalhar, que é a questão da cocriação desses roteiros, desses serviços, digamos assim. Quem fala mais sobre isso primeiro? Alexandre ou Ricardo? Eu quero ouvir a opinião dos dois, na verdade. a essa altura do desenvolvimento do turismo de experiência no Brasil e pelo que vocês conhecem fora, já se dá com solidez essa troca de informações e experiências a ponto de levar a essa cocriação de uma forma bem efetiva? Me parece que sim em alguns pontos. O que é a cocriação? Do meu ponto de vista, a cocriação em turismo é aquele produto turístico, aquele serviço que ele é construído em conjunto com os envolvidos. Principalmente o que nós temos falado a comunidade que oferece então o alojamento, que oferece alimentação, que oferece o passeio e o próprio turista. E o intermediário, o distribuidor desse produto ou o gestor ou a operadora de turismo que seja grande ou pequena ela vai estar coordenando. Então um dos elementos me parece que a cocriação em turismo o elemento cocriar ele vem do próprio turista porque ele chega na agência não é mais o turista que chega na agência e fala me manda para onde tem um mar azul ou verde o que seja para onde você quer ir? Não, qualquer lugar. Não, mas assim, olha, eu quero ir a tal lugar quero poder participar com essa comunidade é possível? De que tipo de experiência? Como por exemplo a dona que me falou vai lá e pega a sobremesa que está na cozinha. claro que não estava combinado com ela mas de uma certa maneira houve uma cocriação porque só faltou ela convidar a gente para ir lá buscar a galinha para cozinhar no domingo seguinte. Então todo esse tema que nós estamos falando vem também da sociedade dos sonhos da sociedade da experiência não podemos esquecer isso que é a grande teoria que vem do final da década de 90 que diz que a gente não consome mais produtos que a gente consome experiências consome coisas inesquecíveis para a nossa vida não é simplesmente algo tanto você vê as publicidades de veículo hoje não é publicidade de carro você vai ter a experiência da sua vida dirigindo determinado veículo o carro é o meio para a experiência a gente já teve a experiência de fazer alguns processos de cocriação uns mais pesados onde a gente juntou comunidades quilombolas parque estadual hotel pousadas etc e clientes juntamos 40 e 50 pessoas e criamos quatro roteiros diferentes todo mundo junto então processo colaborativo cocriativo bem mais complexo mas a gente já teve processos também de por exemplo a gente fez um roteiro uma vez olhando para a cidade de São Paulo falou assim pessoal vocês deem suas ideias de roteiro da cidade a ideia que mais for votada a gente vai desenhar e vai executar e a gente depois acabou fazendo um roteiro contando a história da cidade de São Paulo pelos murais do Eduardo Cobra e aí fizemos isso em parceria com o Eduardo Cobra foi bem bacana e cada vez mais a gente vê enfim todo mundo hoje o conceito do prosumer é um conceito que cada vez mais cresce em todos os segmentos e turismo entra nisso também e você vê por exemplo hoje em dia os sites de experiências onde você vende a sua experiência então você vende você vende o seu processo de culinária para quem quiser comprar tipo um Airbnb guia de experiências isso já existe lá fora e já existe aqui você vai lá e mete a mão na massa também literalmente então tem vários aspectos que a gente está vendo essa cocriação muito obrigado o programa dessa semana vai ficando por aqui eu quero agradecer as presenças dos nossos convidados professor Alexandre Panolcio Neto coordenador do programa de pós-graduação em turismo da Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e agradeço também a Ricardo Gravina que é sócio-diretor da AOCA empresa especializada no turismo de experiência convido você a continuar conectado conosco acesse a nossa página do Facebook eu sou o Guto Abranches até o próximo programa para vocês tudo bem tranquilo falaram mais menos do que esperavam vou fazer isso você ajuda tchau tchau